Aqui tem, aqui tem a Ateliê dos Presentes, aqui tem essa loja que faz muito sucesso, gente, porque aqui você encontra produtos excelentes, de qualidade, com preço imbatível. Olha só a variedade de produtos de decoração que você vai encontrar aqui. Chegou muita coisa na Ateliê dos Presentes dessa semana. Vale a pena você vir conferir. Prataria, olha só esse baleiro de prato aqui, coisa mais linda. Tem várias outras peças em prato, em cristal, chegou muita coisa de cristal também. Não só as taças de cristal, que tem um preço excelente, boêmia, que tem essas taças de cristal maravilhosas, com preço assim, que você não encontra em lugar nenhum. Também tem as peças, que são lindíssimas de decoração, que vale a pena você conferir. Olha essa daqui, por exemplo, que coisa mais linda. Você vai encontrar isso daqui maior, tem de outros modelos, tem bandejas feitas com esse tipo de cristal. É maravilhoso, vale a pena você vir conferir, porque a decoração é incrível, gente. Olha só os faqueiros, que coisa linda. Tem faqueiro Wolf, em inox. Gente, a marca disso daqui já diz por si só. Olha a qualidade e a beleza dos produtos. O preço, imbatível. Um faqueiro desse aqui, você vai pagar tão barato aqui, que você não vai nem acreditar. Tem que vir pra cá pra conferir. Agora, vamos descer, que eu vou mostrar que chegou muito mais coisa aqui no Ateliê dos Presentes. Gente, olha essa parte aqui de utensílios de cozinha. Tem utensílios de inox. O preço, assim, é incrível. Vários utensílios de inox. Tem porcelana também. Chegou bastante coisa de porcelana. Essas mini caçarolas com tampa, que são super legais, que tá muito na moda agora pra você, que quer servir um jantar diferente na sua casa. O preço tá excelente. Tem várias peças, assim. Tem aqui também, olha só, gente. Porcelana da Wolf, que acabou de chegar. Incrível também. Tem cada coisa linda. Eu vi um kit agora, que vocês precisam vir aqui pra conferir, de xícaras. Maravilhoso. Tem que vir aqui com pires. Olha, incrível da Wolf. Com preço, assim, espetacular. Olha só, falando em xícara, olha que diferente pra você ter aí na sua casa. As xícaras de porcelana, ó. Vem seis xícaras. E a bandejinha, olha que lindo, gente. Preço também super legal, tá? Tem muita coisa legal. Olha só os kits aqui pra você presentear também. É incrível. De faqueiro com cerâmica. Olha só. Esse daqui vem cinco peças, tá só R$80. O preço tá muito, muito bom. A qualidade, incrível. Tem do Edu Guedes também, da Bon Gourmet. Ou seja, tem várias peças com preço imbatível, que você não encontra em lugar nenhum. Sabe aqui que chegou um monte também? Prato de porcelana. Tem que correr pra cá pra conferir, porque eu te garanto que você não vai encontrar. A qualidade dos pratos de porcelana que você vai encontrar aqui, pelo preço que você encontra aqui, em lugar nenhum. Pode procurar que você não encontra. Vem pra cá, vem conferir, porque chegou muita coisa nova. Tem muita caixa pra abrir. Vai ter um grande bazar de atletas presentes. Vem pra cá, que eu tenho certeza que você vai amar. Telefone daqui 2086-3910. Endereço, rua Aratiba, número 35. É aqui na Vila Endres, é pertinho do Estela Mares. É uma travessa do Anel Viário. Não tem como errar. Vem pra cá, que aqui tem ateliê dos presentes. Você vai amar. Vem pra cá. Vem pra cá, que aqui tem ateliê dos presentes. Vem pra cá, que aqui tem ateliê dos presentes.